Leão Bem vindo hoje ao seu horóscopo diário. Parece que seu estado moral estará no auge. Aproveite para reclamar o que lhe devem e fazer valer seu talento. Você tem que se mover para que tudo volte ao seu lugar. A sensação de peso é devido a falta de movimento. Você está sendo mais gentil com os outros e abrindo portas que antes eram inimagináveis. Apesar de suas boas intenções, você precisa rever seu estilo de vida e introduzir um equilíbrio maior de acordo com suas reais necessidades. Suas ideias serão mais definidas e você trabalhará em seus novos projetos. Sua atitude casual em relação ao seu estilo de vida deve ser motivo de preocupação, pois você não está dormindo bem. Humor Você terá a oportunidade de corrigir um erro com uma pessoa próxima. Há boas notícias à vista. Ninguém pode realmente tirar o brilho do seu dia. Você estará em um ambiente geral muito agradável. Amor Os projetos relacionados à sua casa, ao seu trabalho e os filhos ocupam o primeiro lugar. Este é o momento de entrar em detalhes durante as conversas com seu parceiro. Vá direto ao ponto. Você terá muitas oportunidades de mostrar quem realmente é, principalmente em seus relacionamentos íntimos. Deixe sua timidez de lado e alça seus sentimentos. Sua necessidade de perfeição deve estar focada em você, se quiser evitar ofender aqueles que ama. Encontre uma nova abordagem e saia da sua concha. Dinheiro Você será tremendamente eficaz hoje com detalhes pesados que precisam ser tratados com urgência. Você terá pouco tempo para fazer tudo o que deseja, a menos que se isole do mundo. O cheiro de uma batalha pela frente vai aguçar seu apetite por conquistas e ação estará bem e verdadeiramente na agenda. Trabalho Seu realismo aparece novamente com força. Este é um bom momento para verificar e reler algum trabalho. Você ficará verdadeiramente inspirado para fazer novos contatos. É um bom dia para obter assinaturas ou acordos oficiais. As coisas vão se mover rápido hoje. O clima será harmonioso e a colaboração renderá frutos. Tenha um bom dia Leão. Até amanhã.